No último episódio... Ah, no 90 fazer gol de falta é... Tá de meme, mano! 91 minutos e o maluco faz um gol de falta lá do meio do campo, cara. Pô, isso aí é de entristecer, viu? É de entristecer. Perder um título desse jeito. Chegamos à final da Copa do Brasil contra o Santos e perdemos o título literalmente no último minuto, com um gol de falta aos 90 mais 1. Esse é o segundo vice-campeonato do Rivazildo. O primeiro foi ano passado pela Série B, mas o vice-campeonato nos classificou para a Série A por Brasileirão, o campeonato mais difícil da América Latina e um dos mais disputados do mundo. Mas antes, Rivazildo teve sua primeira convocação pela Seleção Brasileira e hoje jogaremos a primeira vez com a Amarelinha. Estreia no Brasileirão! Estreia pela Seleção! Esse é um grande episódio. Sejam bem-vindos ao Rumo Estrelado no PES 21. Ih, salve, salve meus manos! Como vocês estão? Seguinte, manos, ó. Eu não sei o porquê, antes da gente começar esse episódio, do nada, quando eu voltei, o jogo não salvou, tá? E vocês podem ver que o último resultado aí na tela é contra o Fluminense, que a gente foi eliminado aqui nas oitavas de final. Eu não sei o porquê, ele não salvou. Eu lembro de ter salvado o jogo, mas infelizmente ele não salvou. Então, no jogo, a gente acabou não sendo vice-campeão. E o que isso afeta o nosso jogador? Nós estávamos no overall 76, né? E agora nós estamos no overall 75. Pô, e isso aí, querendo ou não, atrapalha um pouco, mas enfim. Vocês assistiram o episódio, quem viu, viu. A gente aí está com overall 75, e essa é a nossa carreira até o momento. Foram 45 jogos disputados, 20 gols e 9 assistências. Mas o mais importante, agora teremos a convocação pela seleção. Eu fiquei até com medo de não repetir a convocação, mas por sorte repetiu. Até porque o Rivaziro vem fazendo um campeonato incrível aí, uma carreira incrível. E nós vamos iniciar esse episódio justamente com a seleção brasileira. Eu estou com a camisa número 9. Vamos dar uma olhada aqui em mensagens, se tem alguma coisa para falar. Convocação da seleção, parabéns. Legal. Mano, se pudesse pedir o número da camisa, eu já meti a ousadia. Eu quero a 23, porque a 23 é o número que eu uso normalmente, né? Mas acabamos de chegar, não vamos sentar na janelinha. Vamos ficar quietinho, né? Fazer a nossa parte. E vamos ver se a gente... Eu estou curioso. Será que a gente vai iniciar como titular? Acho que não, né? Provavelmente a gente vai começar no banco. Pô, a gente está falando da seleção brasileira, né? E, pô, assumir a reserva da seleção por mim, acho que está bom. E, ó, como eu falei, né? Você vai iniciar no banco hoje. Lembre-se que você pode ser chamado para entrar. É óbvio, né, mano? A gente está falando de seleção brasileira. É um jogo difícil. Difícil não é. Vamos ver o próximo jogo aí. Porque nenhum jogo é difícil para a seleção. Vamos embora. Contra a Colômbia. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, entrar aí. Ó, vamos ver a escalação. Ederson, Diogo Carlos, Éder Militão, Renan Lodi, Danilo, Arthur, Talisca, Coutinho, Vinícius Júnior, Malcom e Gabriel Jesus. Cadê o Ney? Cadê o Ney? Está lesionado? O Ney joga tênis? Meu, seleção sem... Meu, está bizarro isso aí. Cadê o Ney? Cadê o Rodrigo? Deixa eu ver se tem como a gente ver a reserva. Ó, Neymar está na reserva. Que doideira, mas está bom. A gente tem na reserva aí Alisson, Weverton, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro Casemiro. Casemiro na reserva também. Alan, Lucas Paquetá, Martinelli, Antony e, por fim, o nosso craque Rivasildo. Um dia a ser lembrado, molecada, hein? Mano, a estreia do Rivasildo na seleção é no Maracanã. Pô, aí é honra, hein? Grande jogo pela Contra a Colômbia. Eu nem sei se é amistoso, mas acredito que seja. E quem sabe aí em breve a gente consegue, né? Imagina jogar uma Copa do Mundo. Cara, muito louco usar essa amarelinha. Cara, para vocês terem noção, eu nunca tinha zerado uma temporada no rumo estrelato de videogame na minha vida. E essa foi a primeira vez e está sendo muito divertido. Portanto, se você está gostando, concorda e quer mais vídeos assim, dê seu like, se inscreva e compartilha para que a gente possa trazer mais episódios, beleza? E aí a gente tem o Rames, o Quadrado, que são as duas principais estrelas da seleção colombiana. E vamos embora. E, ó, como a gente viu, né? A gente vai começar na reserva, mas espero que a gente tenha uma chance. Ô, professor! Professor, dá uma chance. Cara, por incrível que pareça, não tivemos nenhuma oportunidade de ambos lados, mas, por enquanto, eu sinto que a Colômbia está muito mais no campo de ataque. 31 minutos, nada aconteceu. Ô, técnico, você podia colocar o Rivazildo para botar fogo aí, hein, mano? Me coloca no jogo, na moral. Ó, fim do primeiro tempo, nada demais. E também o Rivazildo não entrou ainda em campo. Segundo tempo, ô, tira o Gabriel Jesus, coloca o Rivazildo, tira o Vini Júnior e começa o Neymar. E, ó, eu falei para vocês, 63% da posse de bola foi da Colômbia. Vamos ver aí. Será que a gente entra, mano? O técnico podia fazer essa para nós, né? Entramos, molecada! Será que o Ney entrou também? Queria ver se o Ney entrou também. Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte. Acho que o Ney entrou, hein? O Ney entrou, molecada. Pedi a bola na frente, puxei para o lado, ninguém me acompanha. Tentei o toque. Mano, o Ney está usando a 9, que doideira. Cruzamento na área, olha o perigo. Primeira bola. Mano, nenhum chute a gol ainda. 70 minutos. A bola não chegou. Chegou para mim duas vezes, mas eu não consegui fazer nada, né? Estou aqui. Bolão. Toquinho. Isso, Ney. Eu e você, Ney. Toca para mim. Toca para mim. Cruzou. Tentei. O chute. Já pensou o primeiro gol na seleção no Maracanã com uma assistência do Neymar? O Ney é craque, tá? É o Ney, pai. Pô, o técnico. Como você não deixa ele como titular, gargão? Pedi. Tentei. O toque para o Coutinho. Chutou para fora. 92. Último lance, hein? 3 minutos já cresce. Estamos no 92. Pedi a bola aqui na entradinha. Que toque de calcanhar. Um chute para o Coutinho. Que golaço! Que golaço com a assistência do Rivasildo. Um toque de letra para o Felipe Coutinho. Um abicudo, uma bomba no último lance do jogo. Olha o relógio. 94 minutos. Inacreditável, mano. É isso. Aqui é Brasil. Caramba, mano. Foi boa, hein? Não, vamos ver o replay. Pedi a bola ali no canto. Recebi logo na boca da área ali. Deu. Olha o toquinho. Essa ninguém viu. Só o Rivasildo. Que golaço, mano. Queria ter feito o gol? Queria, mano. Mas o que importa é a vitória. O que importa é a vitória. Felipe Coutinho faz o gol da vitória com uma assistência de Rivasildo. E, mano, que assistência. Na moral, aí foi para dar moral para o Rivasildo, hein? Ele tem que ser chamado de novo, na moral. Primeiro tempo foi horrível. Vocês viram. A gente estava com 63% de pós de bola. O segundo tempo, com a entrada do Neymar e do Rivasildo, o time mudou a cara. Chutamos três vezes ao gol. Muito bom. Que nota que eu peguei ali? Eu quero ver minha nota. Oh, melhor da partida! Primeira partida pela seleção. Fomos eleitos melhor da partida com nota 7,5. Moral, hein? Mais um jogo pela seleção. Agora contra o Uruguai. Um jogo mais difícil, né? Pô, depois... Será que a gente consegue começar? Ó, esse vai ser o grande teste. O Vini Jr. ali falando. Deixa eu ver aqui como é que estão as mensagens. Lembre-se que você pode ser chamado. Beleza, a gente vai iniciar no banco de novo. Ter paciência, né, mano? É aquela história. Chegou agora, não pode sentar na janela. Vamos pra partida. Pô, pelo menos o Ney você tem que colocar, né, mano? O Ney, pelo menos, você tem que colocar como titular. O que mudou ali, talvez... Acho que foi a reserva, tá? Porque não tava o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga, tá? E o Casemiro também entrou. Pô, mas eu fico revoltado que o Ney não tá titular. Tudo bem que o Vini tá jogando muito. Não quero desmerecer. Mas, mano, hoje a gente vai enfrentar Cavani, Luiz Soares. Vai ser bom. Vai ser bom. Arrascaeta. Bora, segundo jogo. Onde que vai ser esse jogo? Maracanã de novo. Deve ser amistoso, tá escrito. São dois amistosos. Legal. É teste, né, pra ver se a gente merece ou não. Primeiro jogo a gente provou que merece a vaga. Vamos continuar com esse desempenho. Esperar que a gente chegue em primeiro tempo logo. Pra gente ter mais tempo até pra gente poder jogar e fazer gol. Olha que chutão, mano. O Uruguai tá pressionando, tá? Pressionando. Logo aos seis minutos tiveram um chutão. Acho que foi o Luiz Soares que chutou lá de fora. Olha ele estecando um pouquinho mais pra trás. Tocou, chutou no gol. Caramba, mano. Nove minutos e já dois chutes a gol. Ah, e só lembrando que durante a simulação eu deixo assim nessa velocidade. Porque pra ir mais rápido, né? Olha lá. Vini Júnior pela esquerda, nada. Cruzamento. Caramba. Boa. Calma. Cruzou. O que que é? Gol contra. Pensei que tinha sido gol contra. Foi gol contra. Mas, e aí? Isso é impedimento mesmo? Porque foi gol contra. O atacante não teve influencia na jogada, tá ligado? Se bem que o zagueiro não estaria lá se o atacante não tivesse. Então, acho que faz sentido sim. Nossa, que difícil. Eu nunca tinha pensado nisso. Ó, vai acabando o primeiro tempo. Mais um... Ó, peraí. Boa. Mais um tempo sem muita coisa, viu? A gente teve um gol contra lá e dois chutes a gol por parte do Uruguai. Jogão. Agora vamos ver se no segundo tempo a gente entra. E de novo... Ah, mas agora a gente tá com mais posse de bola. Realmente, acho que a gente jogou bem. Mas, ó... Ah, porque foi impedido. Mas eles tiveram dois chutes a gols e a gente nenhum. Vamos ver se a gente vai entrar agora no segundo tempo, que nem aconteceu na última partida. Espero que sim. Tamo lá. Tamo em campo. Beleza. Vambora. Agora é a hora, hein? Primeiro jogo a gente fez a nossa parte. Agora tá na hora de fazer gol, hein? A gente deu assistência. Uma linda assistência pro Coutinho no primeiro jogo. Agora vamos fazer um lindo gol só pra fechar. Galera, é o seguinte. Eu tava fazendo a capa do vídeo aqui pra ter uma capa legal e eu esqueci... Olha o nome que eu coloquei na camisa quando a gente tá na seleção. Pra quem joga World Soccer Champions vai entender a brincadeira. Riva Rato. Pra quem não sabe, o Rivazilda é um craque do jogo World Soccer Champions, que é um outro jogo que a gente traz no canal. E outra... É uma lenda lá, né? Porque ele evolui muito. E outra lenda é o Zé Rato. Então eu botei o nome dele aqui na seleção de Riva Rato. Eu esqueci, cara. Eu tava fazendo agora e eu lembrei. Ficou legal, né? Comentem aí se vocês gostaram. Olha os caras chegando. Luiz Soares chutou. Terceiro chute a gol. Mas a gente tava tranquilo. Ney vai entrando no lugar do Vini Jr. Eu tô inconformado, cara. Como é que o Neymar é reserva, cara? Toda vez que eu ver, eu vou ficar pé da vida. Porque não existe isso, tá ligado? Tem o toque ali na ponta. É o Ney. Tocou pra mim. Olha a dupla. A bola sobrou. Tentei o toque. Vai o chute. Vem em cima. A sobra é nossa. Calma. Na paciência. Toquei um pouquinho mais pra trás. Pedi de volta que eu quero... Ei, ei. Volta, volta. Boa. Calma. Vamos construir. Ai, o que eu fiz? O que eu fiz, velho? Calma. A bola sobra é nossa. Tentou o lançamento. Eu não esperava que ele ia sobrar essa bola. A bola é deles. Caramba, mano. Que chance boa que eu tive ali. A bola ali depois foi confusa. Mas vamos ver se a gente recupera a bola. 73 minutos e ainda tem tempo. Calma. Ó, a Rascaeta vai entrando, hein? A Rascaeta é difícil. A torcida do Flamengo aí vai ficar louca. Puta, infelizmente o Rascaeta tinha a bola. Não. No pé, cara. Para de... Galera, mais uma vez. Naquela situação. Último lance. Vamos pegar a bola. O Coutinho vai saindo. Vai entrando o Éder Militão e o Alan. Acho que esse Alan é aquele que era do Napoli, né? Não sei. Tentei. Tentei. Calma. Boa. Ai, tentei tocar no Ney. Ele vai chutar para frente. Não acaba não, Juiz. Acabou. 0x0. Esse jogo aí eu não consegui fazer nada. Literalmente nada. A gente teve só uma oportunidade ali que foi um pouco perigosa. Mas, pô, maior prazer, mano. Dá hora jogar com a seleção. Espero que eu seja convocado mais vezes. Agora é voltar o foco aí para o Brasileirão. E ver se a gente consegue representar melhor, né? Cara, 0x0. O Uruguai foi um jogo difícil. O eleito melhor da partida foi o zagueiro. Acho que é o zagueiro. Do Uruguai. E agora, meus manos, é a estreia. Oh, que legal. E é a estreia entre o campeão da Série B e o vice-campeão da Série B. O Ceará, né? Que a gente, pô, foi difícil, mano. A gente não conseguiu chegar deles. Vamos lá, então. Primeiro jogo. A última vez que a gente jogou contra o Ceará, a gente ganhou. Estreia no Brasileirão Série A. Primeira vez de Rivazildo. Pisando. Em solo da primeira divisão. E vamos ver. Mano, temporada passada a gente foi vice-artilheiro. Mas essa temporada eu tenho certeza absoluta que vai ser mais difícil. Afinal, a gente vai enfrentar times como Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Tanto de time bom que tem. Vamos lá, mano. Cruzamento da área do Ceará. Tranquilo. E até é bom a gente pegar o Ceará, né, mano? É um time que a gente conhece. É um time que estava na Série B com a gente. Então a gente já vai se ambientando. Se aquecendo para a temporada. Foi legal. Foi legal. A gente toquei na ponta. Passei. Ah, eles voltaram a bola. Com o lançamento. Tentei eu... Na hora que eu ia tocar atrás ia ser boa, hein? Porque era tocar atrás e ele chutar para o gol e meter ele gole. Mas não consegui finalizar o toque. Pedi a bola. Chutei cruzado mesmo. Ainda chegou no goleiro a bola. Boa. Cruzamento. Pedi a bola. Chutado aqui. Pou. Pou. Que balada. Dá meia lua, irmão. Fora da área. Gol. Glaço de Rio Vazio do primeiro. Mano, espera que a gente está chegando. Espera que a gente está chegando. Ó, pedi a bola ali. Falei, quero nem saber. Vou meter essa patada. Toma. Um. Vamos. 1x0 para nós. Primeiro gol do Casmo Rua na temporada aqui pelo Londrina. Ei. Olha a chance deles. Nossa, o atacante foi muito mal. Mas a oportunidade era boa. Ele desperdiçou. Ei. Ah. Isso foi goloso, mano. Era só apertar um triangulozinho. Um lançamentinho para mim na frente que era gole. Ei. Ei. Ah, não. Nossa. Bateu na trave ainda, cara. Quase que ele faz um golaço. Pô, a gente está quase no finalzinho ali. O Ceará está amassando. Olha aqui, ó. Cruzamento. Olha onde a bola foi. Bateu no goleiro antes. Mas, ó. Pum. Na trave antes de sair. Olha essa moleza do zagueiro. Nossa, cara. É muito mole esses zagueiros, velho. Caramba. Me impressiona demais. Os caras... A bola estava na frente dele. Ele foi andando. O atacante quase pega e faz gol. Bom, o que importa é que no jogo de estreia... A gente... Ó. Foi um jogo disputado. 50x50. Três chutes de um lado. Quatro chutes de outro. E olha que é um time... Ó. Melhor o jogador da partida. E olha que é um time que, teoricamente, seria o mais fraco do campeonato. Uma vez que a gente acabou de subir, né? Com isso a gente fica na sexta posição, mas tá cedo, né? Primeiro jogo não dá nem pra determinar nada. Ó, mano. Como vocês podem ver, a gente tá na dificuldade estrela, que foi o que a gente aumentou da última vez, ó. E o próximo é o iniciante. Ou seja, a gente tá no... Mais difícil. Eu deixo cinco minutos. É, apesar de ter menos partidas, tá ligado? É, menos oportunidades. Eu prefiro porque aí a gente pode jogar mais partida por episódio. E ó, a gente deu uma entrevista aqui. Com dois times muito parelhos, Londrina arrancou 1x0. Eu vou dar entrevista, obviamente, porque ele que fez o gol da vitória. Próxima partida. Começamos como titular, sem dúvida, né? Não tem nem o que vocês falarem. Então vamos lá, contra o Atlético Paranaense. Vamos lá, segunda partida do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense. Mano, não adianta nem eu falar que é contra um time grande, porque assim, na série A do Brasileirão, todos os times são grandes, cara. É impressionante como o Campeonato Brasileiro é disputado. E vamos tentar ganhar esse título, né, cara? Vambora. Olha o Tocasso, primeiro lance de perigo, goleiro. Mano, boa. A sobra não foi tirada. Ainda é perigo pra eles. O zagueiro é mole, né, mano? Vai, tira essa bola daí. Tirou de qualquer jeito, boa. Vamos tentar no contra-ataque. Vem, vem. Toca na lateral, meu Deus, cara. Puxei meu jogador pra chegar aqui, pra dar opção pra ele. Ainda não. Vamos ver se a gente consegue. Mano, os caras já se armaram. Lançamento. Que toque horrível, mano. Assim é difícil, hein, time? Se for assim a temporada toda, aí esquece. Ah, o juiz tá de brincadeira, velho. Qualquer coisinha. Eu odeio o juiz que apita balé, tá ligado? Vai apitar vôlei. Vôlei não pode contato. Aqui é futebol, irmão. Acorda. Acho que vai chutar direto. Quer ver? Mano, toda falta a gente tomar gol, velho. Foi assim na final da Copa do Brasil. Esse chute aí de longe. Caraca, mano. Paulada bateu na trave. Coitado do goleiro. Olha. Não tinha como pegar, não. Muito difícil. Ou esse goleiro não tá fazendo barreira direita, ou esse jogo tá com um problema. Mais uma vez, o Atlético chegando. Tentando, tentando. Três na marcação. De novo. Caramba, juiz. Ô, vamos fazer o seguinte, juizão. Pede a camisa dos caras e já usa agora. Porque você tá jogando pros caras. Não é possível, velho. Não pode tocar. E ainda o cara fica falando aí na sua orelha. Você deixa. Dá um cartão nesse lixo aí, pô. Aí, vai ser outro gol, velho. Aí, boa. A sobra deles ainda. Ó. Cuidado, hein, que o juiz gosta de dar falta. Não vai fazer pênalti dentro da área. Ninguém tira. Cruzamento. Boa. Mais uma vez, pela ponta esquerda, que é onde eles estão gostando de jogar. A zaga não faz nada. Um toque limpo. Tentou o chute. Tira a zaga muito bem. Cara, final do primeiro tempo, a gente tá sendo amassado. Os caras chutaram quatro vezes a gol. A gente não teve nenhuma oportunidade. Só falta o técnico querer me trocar, né? O técnico. Ah, bom. Ela não chega em mim. Você vai falar que o problema sou eu? Ah, bom. Mais uma vez, ele chegando dentro da área. Ninguém... Olha isso. Olha isso. Todo mundo ficou olhando. O cara ficou seguindo ele, não fazendo nada. Eu tava apertando o quadrado pra ele dar uma... Tá ligado? Empurrar, fazer alguma coisa. Não. Ficou olhando. Ah, mano. Pô, na moral. Se tiver janela de meio de transferência aí, de meio de temporada, eu saio. Porque se for pra jogar assim, não dá, cara. Não dá. Bola não chega em mim, cara. Olha. Olha esses... Mano, você tá vendo? Que invertida. Pra quem foi essa bola, doidão? Pô, você vai ficar... Mano, eu vou ficar careca. Olha essa sobra. Fim de jogo. Mano, pior jogo dessa série até hoje. Pior desempenho do Londrina em campo. Foi ridículo o que vocês fizeram. O segundo gol ali do Madson foi ridículo, mano. Não existe isso. O cara tava seguindo ele, empurrando e não fazendo nada. E eu apertando o quadrado pra dar uma, né? Uma pressãozinha e nada. O cara... Não, é ridículo. Na moral. Triste. Triste. Ó, com essa derrota a gente caiu lá pra décima terceira posição. Calma. Começo de campeonato. Mano, vai ter muito jogo difícil que nem esse. Muito. Próximo jogo contra o Corinthians. Não tem jogo fácil. Todo jogo aqui vai ser embaçado. Ó, a galera tava pedindo pra eu treinar. E eu tô aqui no menu de treino. E vamos escolher um período pra treinar. Eu acho que a gente pode mais treinar aqui, molecada. Finalização acrobática. Afinal, a gente pega bola em umas situações muito ruins, tá? É... Treino de habilidade. Beleza. E posição... O período... O posição que eu quero, obviamente... Mano, eu não tava treinando. É... Ah, vamos tentar de segundo atacante também. Caramba, demora, né? Um treino. Eu não sabia. 334 dias de treino. Então vamos pra próxima partida aí. Vamos entrar como titular, né? Ah, não te inventa coisa, né? Então vamos lá. Contra o Corinthians, o famoso Calvo Guedes vai jogar. E vamos pra partida. Ai, terceira partida do Brasileirão. Uma vitória, uma derrota. E agora vamos sair na... Essa aqui eu acho que é a última partida do episódio. Vamos sair no positivo, vai? Caramba, mano. Primeiro tempo não aconteceu nada. Que coisa chata, velho. Nossa, eu olhei a posse de bola e a gente tava com bastante. Mas ninguém chutou a gol. Deu certo. Vamos. Calma. Ei, volta. Calma. Não chuta. Não, não. Aí ferrou. Ei. Ai. Quase que a gente pega essa sobra. Boa. Ai. Que toque horrível, cara. Ah, mano. Na moral. Na moral, molecada. Que jogo difícil, cara. Foram dois jogos assim, dois jogos seguidos. Sem nada assim pra trazer pra vocês. O time dando bicão de qualquer jeito. Difícil, mano. Zero a zero. Mais um empate. Caramba. Mas pelo menos estamos jogando de igual pra igual. Marcinho eleito o melhor da partida. Ó, com esse resultado mantivemos aí na décima terceira posição. Ah, e o próximo jogo, hein, mano? Contra quem vai ser? Contra o Santos. Vamos fazer um reencontro, né? Da final da Copa do Brasil. E é isso, mano. Eu vou deixando esse episódio por aqui. Tivemos estreia no Brasileirão. Estreia na Seleção. Foi bem legal. E tamo aí, penando e tentando jogar direito na Seleção Brasileira. Não, no Campeonato Brasileiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se você é novo no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.